Aqui a palavra de ordem é alegria, aliás, muita alegria. Olhares atentos, a criançada não perde um momento nem movimento dos pequenos artistas do projeto Circo nas Escolas. A ideia surgiu do professor Gilvanil da Silva Monteiro, ou Bibia, e pretende, além de levar alegria às escolas, fazer com que crianças e também adultos voltem a apreciar as atrações circenses, resgatando, assim, uma das mais antigas e expressivas artes do mundo. O projeto há sete anos que eu pratico lá na Escola Álvaro Romano, no bairro da Reta, um bairro carente, onde é que nós levamos esse trabalho para tirar os garotos, as meninas, das drogas, esse mundo que nós estamos vivendo aí. Então é um projeto que eu plantei há sete anos e está aí, precisando de muito apoio na sociedade, as pessoas que envolvem na cultura, para ver se a gente evolui esse trabalho nas outras escolas, no município, nas regiões. Para os pequenos artistas do projeto, é gratificante participar e aprender essa arte que encanta adultos e crianças. É um projeto que eu amo muito, é participar do CIR, também junto com meus colegas, desde pequeno eu estudo com eles, gosto muito do CIR. Coisa que é muito alegre, né? É porque eu gosto de aprender as coisas. É porque a gente faz tantas coisas legais, a gente aprende e vai cada vez com mais educação. Para a criançada, o bom mesmo é curtir cada momento do espetáculo com muita gargalhada e emoção. Eu achei legal, porque não é todo dia que tem o CIR na escola. Eu gostei de tudo, foi bom, é legal porque a gente vê o CIR. Eu gostei muito das atrações, foram muito boas. Impressionante a segunda atração. Gostei muito. Muito legal e muito eficiente que mostra que as crianças, em vez de usar adulto, mostra as crianças fazendo o que adulto faria.